Olá, minha gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo provador, né? Trazendo novidade aqui para vocês. E, gente, hoje tem macacão também, né? Que, inclusive, eu já vou estar mostrando aqui para vocês. Olha como está lindo para vocês conseguirem entrar em contato. É só clicar no link ou, então, anotar já o contato que está passando aqui. A gente envia para todo o Brasil, através de correio, excursão e transportadora. E só lembrando, mais uma vez, né? Que eu passei o mês de novembro todinho, né? Ainda estou falando para vocês que as feiras não acontecem mais em sábado, em domingo, assim, final de semana. Mas não, minha gente, é só na quinta e na sexta. Muita gente teria com dúvida nessa questão do dia e horário da feira, que final de ano antigamente mudava, né? O horário da feira e o dia da feira. Mas agora é só na quinta e na sexta, sendo que na quinta é o dia todo agora, aqui em Caruaru, né? Lá em Santa Cruz também já está começando na quinta. Lá no Altas Horas já é também, normalmente já acontece na quinta o dia todo. Então, gente, o horário da feira é na quinta, o dia todo, já começa cedinho, a partir de sete horas, oito horas da manhã já tem movimento na feira. Sendo que a gente começa a partir das nove horas. Ela está vendendo lá na feira, né? Com as vendas presenciais. O banco já está arrumado a partir das nove horas da manhã na quinta e vai o dia todo até umas sete horas da noite, certo? E lá em Santa Cruz, a partir das dez horas na quinta, das dez horas da manhã, vai o dia todo até cinco, seis horas da noite, tá certo, minha gente? E na sexta, aqui em Caruaru, normal, das quatro horas da manhã até o meio-dia, lá em Santa Cruz, no Altas Horas, né? No nosso box lá, fica aberto só até umas nove, dez horas da manhã, porque lá na sexta o movimento é bem fraco, praticamente não tem feira, né? No Altas Horas, na sexta. Certo, minha gente? Então vamos iniciar, gente, com esse macacão que é lindo, modelinho novo, você estava pedindo, ó, o macacão. E ele é no viscolinho, ele é fechadinho atrás, ó, todo soltinho. Aí ele faz a amarração aqui, ó, nas alcinhas, tá vendo? Você consegue regular aqui, ó, as alcinhas. E ele fica, gente, apenas trinta e cinco reais no atacado, ele veste até o tamanho quarenta e quatro, ele é tamanho único, ele veste do trinta e oito ao quarenta e quatro. Olha como ele fica lindo, gente, eu veste quarenta e quatro, ó, ele fica assim pra mim, ainda soltinho, tá vendo? Lindo demais, temos em várias estampas, isso aqui é novidade, né? Agora pra final de ano, modelinho de macacão que vocês estavam me pedindo também e eu trouxe, claro, ó. Lembrando também que enviamos através de correios, tanto no varejo como no atacado. Se você quiser só uma peça, esse daqui é trinta e cinco no atacado, aí no varejo ele vai ficar quarenta reais, a gente envia também pelos correios. Se você quiser no varejo, gostou daquele modelo que é só uma peça, a gente envia pelos correios, tá certo? Agora, transportador e excursão, só no atacado, a partir de duzentos reais. E lembrando também que a gente tem a loja, né, no bairro do Salgado, a loja física, que tá aberto de segunda a sábado, não fechamos pra almoço. Você também, se for daqui de Caruaru, pode fazer uma visita, né, na nossa loja e fazer as compras também presencial. É bom que lá você prova, tem vários modelinhos, tem macacão também, vestidos, vários modelos curto, midi, tem outros modelos também, na linha infantil, juvenil, tem shorts também, cropped, tem de tudo lá na loja também pra você ir lá e fazer as compras também agora pra final de ano. Olha, gente, agora eu trouxe esse modelinho de alça, ele regular as alcinhas também, você faz amarração. Ele é todo de elastec, aqui no busto, tanto na frente como atrás também, ó. E ele tá saindo apenas vinte e cinco reais no atacado, esse modelinho. Olha só que lindo, bem composto, o viscolinho de ótima qualidade, ó, bem encorpado, apenas vinte e cinco reais, é um modelinho que a gente vende bastante. Ele é um tamanho único, ele veste do trinta e seis até um quarenta e dois, quarenta e quatro, isso porque ele estica bastante aqui, ó, essa parte do busto, né, ó. Eu visto quarenta e quatro, ele fica assim pra mim, gente, ó, depende do corpo, tá vendo? Lindo, lindo, é bem vendável. Agora pra final de ano, gente, ó, pra você, pra verão, né, que esse modelinho aqui é um modelinho pra você usar, basta entrar aí no verão, ó, de alcinha, regula, bem confortável, vinte e cinco reais, tá muito baratinho, gente, ó, que lindo. Dá pra você usar com rasteirinha também, ó, lindo, lindo, com saltinho, ó, fica lindo. Tá vendo? Apenas vinte e cinco reais. Olha, gente, e outro modelinho também, que é baratinho, de vinte e cinco reais, esse aqui, ó, o soltinho, pra quem não gosta de elastec, que gosta daquele modelinho mais solto, com faixinha, temos esse aqui também, ó. Tanto pode usar a manguinha dele assim, ciganinha, como pode botar pra cima também, usar a manguinha normal, tá certo? Ó, esse modelinho, ele fica de vinte e cinco reais no atacado. É um modelinho que veste de um trinta e oito até um quarenta e dois. Olha só, gente, que lindo, esse aqui é um modelinho novo também, ele é midi, né, fica passando assim do joelho. Olha que lindo, com babado, ele também tem elastec aqui na parte do busto. Aí esse com manguinha, ele fica de vinte e oito reais, com a alcinha fica vinte e cinco, e com a manguinha fica vinte e oito reais. Ó, um modelinho lindo, e ele tem babado esse. Olha só, gente, que lindo. Ele é no viscolinho também, bem encorpado, todo fechadinho, ó. Lindo, lindo demais. Aí ele veste, gente, de um trinta e oito até um tamanho quarenta e dois. Dependendo do corpo, né, veste o quarenta e quatro, mas a gente indica mais até o quarenta e dois, esse modelinho. Tanto você pode usar assim, ciganinho, né, como você pode usar com a manguinha pra cima também. Ó, vai de gosto, tá vendo? Ele é lindo demais. Olha, gente, esse modelinho aqui, a gente trouxe ele em outra versão. Acho que vocês já viram dele parecido, né, eu fazendo provador aqui. Com esses botãozinhos também, eles são funcional, o botãozinho abre e tal. Ele é forradinho aqui na parte de cima, com as manguinhas bem compostas, bem babado. Só que esse aqui, agora ele tem um elasteczinho atrás. Pra quem não gosta dele com elastec na cintura, né, que o outro modelinho, ele tem elastec na cintura, que eu também vou trazer pra vocês conferir. Esse modelinho, gente, ó, veste super bem, ele veste até um tamanho quarenta e seis, de um trinta e oito a um quarenta e seis, porque o que vai ajustar a cintura aqui é o elastec, né? Aí ele tanto veste a mais magrinha, como a mais cheinha também. Esse modelinho tá saindo a trinta e cinco no atacado. É um modelinho que a gente vende muito, e agora a gente trouxe ele nessa versão, né, com elastec só atrás também. Pra aquelas pessoas que não gostam de elastec na cintura, na cintura toda, né? Olha só, gente, que lindo também, ó, nessa outra estampinha também. São estampas bem suaves desse modelinho, ó. Linda, linda. O tecido também é maravilhoso, bem leve, ó, bem fresquinho agora também, pra o verão, né, pra escalosão que tá fazendo aqui no Nordeste. Olha que lindo. E ele tá saindo apenas trinta e cinco reais no atacado. Lembrando, ó, que essa parte aqui dele é forradinha, essa parte aqui de cima, né? E os botõezinhos são funcionais, eles desabotoam também, ó. Tá vendo que lindo? Aí atrás tem o elastec. Agora eu vou trazer o outro modelinho que tem elastec na cintura toda. É praticamente o mesmo modelo desse, só que ele tem o elastec aqui também. Olha, gente, esse aqui é o modelinho que tem o elastec na cintura, ó. Ele veste super bem, ó, estica bastante o elastec. Ele tem babadinho também. Lindo, lindo demais. Trinta e cinco reais, ó. Ele é quase igual ao outro modelinho, ó. Tem também aqui os botões funcionais. É forradinho aqui na frente, mas tem um elasteczinho na cintura. Olha, é perfeito. Eu amo esse modelinho. Toda vez que eu faço provador, eu falo a vocês, né? Que é um dos modelinhos que eu usei mais na gravidez, porque... É, pode não parecer, gente, mas ele veste até um 46 ou mais. Eu fiz um barrigão e eu usei minha gravidez toda. Um modelinho desse aqui, ó. Ele ficou sendo a minha farda na gravidez. Tanto que eu usei. É muito confortável, né? Lindo, lindo demais. E essa estampa, gente, ó. Tá perfeita. Parece até aqueles modelinhos que a gente vê na internet, né? Na Shein. Só que nesse valor, gente, ó. Você não encontra na Shein. Ele é trinta e cinco reais no atacado. Olha que lindo. Ele veste até um 46. Dependendo do corpo, até mais. Ó, que ele estica bastante, ó. Tá vendo? Lindo. Olha só, pessoal. Esse modelinho também aqui, eu achei lindo. Olha, sempre que a gente traz ele, é campeão de vendas. É o nosso modelinho Juliana. Com babado, elastec na cintura. A manguinha dele é muito linda também, ó. Bem soltinho. Ele só faz aqui a cintura, né? Com o elasteczinho. Olha, ele veste até um tamanho 44. E ele fica apenas 37 reais no atacado, esse modelinho. Olha só que lindo. Vestindo até o tamanho 44. Também muito lindo. Pra moda evangélica. O pessoal sempre pede esse modelinho. Temos em outra estampa também. Eu escolhi essa estampa azul, que eu achei linda. Aí a golinha dele é redonda. Bem composto também, né? Não tem elástico aqui. Tem gente que não gosta, né? E na manguinha também é bem soltinha. Aí o elastec dele vem na cintura. Você pode subir mais um pouquinho, deixar mais fofinho, né? Olha que lindo. Aí ele fica apenas 37 reais no atacado, esse modelinho. Olha só, gente. Como tá lindo esse modelo com essas estampas. Olha só. Que lindo. Ele é três marias, o babado. Elastec. Já é um modelinho que vocês já conhecem, né? Que eu vim trazer bastante ele aqui no provador. Só que ele tá no crepe, o crepe liso, estilo um crepinho. Ele tem estilo uma elasticidadezinha. Também, ó. Muito lindo. Ó, bem rodadinho. Tá perfeito esse aqui, ó. Ele veste de um 38 a um 44. Olha que lindo, gente. Eu vou trazer também ele no liso. A gente vai ter também ele no liso, né? Agora pra final de ano. E esse aqui, ó. Tem três estampas. Assim, diferente, né? A cor. A mesma estampa diferenciando. Essas florzinhas também, que tá super em alta, né? Que é os vestidos da Shein. Que você vê bastante essas estampas. Só o diferencial, gente, é o nosso preço, né? Porque você não vai encontrar um vestido da Shein nesse estilo por 55 reais. O da gente é 55 reais. Muito lindo, ó. Perfeito demais, ó. Tá vendo? Vou trazer em outra estampa pra vocês conferirem. Assim, outra cor, né? Vai ser a mesma estampinha de florzinha, só que em outra cor agora. Olha essa outra estampa, gente. Como tá lindo também, ó. É as mesmas florzinhas, né? Só que agora no laranja, ele clarinho assim, né? Com fundo estilo salmão também. É um fundo claro, né? Com as florzinhas. Laranja. Tá muito lindo também. É o mesmo modelinho, ó. 55 reais no atacado. Olha que perfeito. Olha esse, gente. Como tá lindo também, ó. Na estampinha rosa. Com as florzinhas brancas. Tá muito perfeito também. Lembrando, gente, que ele veste no 38 ao 44, certo? Esse aqui é no crepinho. Estira o crepinho, né? Aquele crepe mais lisinho, ó. Só que ele é encorpadinho. Não tem transparência, certo? Ó. Bem grandão esse vestido. Pra quem gosta de vestido bem rodado. Com bastante tecido, ó. Esse daqui. Tá lindo demais. 55 reais apenas no atacado. Lembrando, viu, minha gente? Que a gente tem ele disponível pra essa semana. Porque agora final de ano é bastante movimento. Graças a Deus. E próxima semana, eu acredito que não vai ter ele, viu? A gente já posta, já esgota rápido. Então, assim, você que já gostou, né? Já corre pra fazer o pedido. Porque esgota rápido. Tem gente que vê o vídeo numa semana e vai na outra. Ou um mês depois, 15 dias depois. Aí não tem aquele mesmo modelinho que a gente fez pra Avador. Porque agora final de ano é bastante movimento, né? A gente já organiza já os pedidos. Durante a semana. De segunda até a quarta a gente tá pegando os pedidos, né? Aí na outra semana já é outros modelinhos. Não dá tempo de sair o mesmo modelo. Porque a feira é na quinta, né? E da quinta pra outra semana. Tem os finais de semana, né? Que não trabalhamos. Aí tem modelinhos que não saem. Tá certo? Então, ó. Geralmente é de cada 15 dias, 20 dias pra repor outro modelinho. Pra repor do mesmo modelo, né? Ó. Lindo. Vou trazer outro pra vocês conferirem. Olha só, gente. Como tá lindo ele todo branquinho também, ó. É o mesmo modelo, sendo assim ele agora todo branco. Ele é no crepe desenhado. Deixa eu ver se vocês conseguem ver, ó. Esses desenhinhos no próprio tecido. Tá vendo? Ó. De ótima qualidade também, ó. O crepe desenhado. Ele todo branquinho. É o mesmo modelo, ó. Três Marias também, ó. Lindo. E o mesmo valor, viu minha gente? 55 reais também, ó. Tá muito perfeito esse modelinho agora pra final de ano. E a gente tem ele em outras cores também. Eu vou trazer também o azul também. Tem outras cores também. Olha, gente, ele também é assim no azul royal. Olha, agora dá pra vocês conferir direitinho, né? Como é o tecido. Agora dá pra ver melhor. Nessa cor aqui, ó. Ele é assim, ó. Lindo, lindo demais, né? Nessa cor, assim toda, né? Sem estampa. Temos tanto ele estampado, como ele é assim também. 55 reais apenas no atacado. Esse modelinho. É um modelinho que a gente vende bastante. Ele também tem a alcinha que dá pra você usar com sutiã também, ó. Tá vendo? Muito confortável, é lindo demais. Ó, bastante tecido. Pra você que gosta de vestido bem rodado, ele tá muito lindo. Olha, gente, esse daqui é um modelinho bem vendável também, né? Que a gente tem que veste até o tamanho 46, 48, dependendo do corpo. Ele também é babado em duas marinhas, com a manguinha bem composta. Essa parte aqui é forrada, ele é no crepe. Aí ele tem um elastec também, ó. Na parte das costas, ó. Na cintura, tá vendo? Aí na frente ele tem a faixinha. É um modelinho que eu já trago pra vocês. Tanto ele estampado, né? Como eu trouxe ele. Agora que a procura tá sendo mais no liso, né? Pra final de ano. Esse modelinho, ele tá saindo a 50 reais. Ele veste de um 44, 42, 44, né? Até o 46, 48. É um modelinho maior, né? Da modelagem maior. Tá vendo? Bem composto também esse modelo. 50 reais no atacado. Olha, gente, eu já vim trazer também o modelinho, né? Que tá sendo queridinho aí por vocês, né? Meus clientes, que tá gostando bastante. Porque esse aqui é o modelinho da promoção da Black Friday, né? Olha só, esse modelinho longo no crepe. Aí a alcinha dele é assim, gente, ó. Com babadinho. Ele é forradinho aqui no busto. Babadinho duas marias. Esse modelinho aqui, gente, ele é no valor de modelo curto. 38 reais apenas. Me fala isso, não é? No valor de modelo curto. Ó, ele tá sendo campeão de vendas. Esse modelinho aqui, 38 reais. Modelo longo, ele veste de um 38 até um 42, 44. Olha, fechadinho aqui atrás também com elastec na parte de trás. Toda parte de trás dele tem elastec. Ó, babadinho. Tá vendo? Lindo, lindo demais. Campeão de vendas. Tá vendo bastante esse modelo aqui, não dá pra quem quer. 38 reais. Aí vocês também estavam me pedindo, né? Ele com a manga. Eu vou trazer no mesmo estilo ele com a manga. E outro com a manguinha até maior também pra modelagem. Olha só, gente, que lindo. Ó, pra quem pediu ele com a manguinha, a gente trouxe ele com a manguinha também, ó. Mesmo estilo, duas marinhas também, ó. Apenas 38 reais no atacado também esse modelinho. Olha como tá lindo. 38 reais. Fechadinho nas costas. Aí o decote dele aqui é quadrado na parte da frente. Olha que lindo. No crepe, ele é forradinho aqui também, ó. Nessa parte da frente. Tem essas duas costuras aqui, ó. Lindo, lindo demais, gente. Então, ó, que baratinho. 38 reais no atacado. Então, corre, gente. Já vem aproveitar e fazer suas compras, né? Não deixa pra última hora. Porque esses modelinhos é os primeiros que esgotam, viu? Esses modelinhos assim, bem baratinho, né? 38 reais vestido longo. É preço de vestido curto, né? Ó, que lindo. 38 reais apenas. Então, corre, vem aproveitar esses da promoção. Olha, gente. E ainda trouxemos também. Lá sim, ó. Com a manguinha. Estira o manguinha 3 quartos também. Ó, que lindo. Agora, esse aqui só tem um babado. Mas é longo também, ó. Tem um elastec na cintura. Na parte de trás, né? Ó, tá muito lindo também. Esse modelinho do crepe. 38 reais apenas. Então, gente, não perde tempo, né? Já vai entrando em contato pra vocês não perderem esses. Então, gente, eu vou encerrando por aqui, né? Só lembrando que essas peças da promoção, por exemplo, esses daqui longos, né? Que é a 38, eles esgotam rápido. Então, acabando de ver o vídeo, já corre, né? Pra você garantir já o seu pedido agora pra final de ano, né? Esses modelinhos aqui tá muito lindo. Você vai ter aquele lucro bem legal. Que ele tá num precinho muito acessível, né? De vestido longo. 38 reais apenas. Então, gente, só lembrando, né? Que os pedidos é de segunda até a quarta-feira. Na quinta, a gente ainda pega pedido. Só que já tem modelos que já tem esgotado. Corrido também. A gente tá separando mercadoria. Tem o dia da feira também, que é na quinta. Já tem começado a feira. Então, assim, pra você garantir os seus modelinhos. Entra em contato de segunda. Eu já vou soltar o vídeo. Amanhã eu já tô fazendo o vídeo, que é na segunda. Eu já posto também alguns modelinhos lá no Instagram. Você já vai garantindo aí de segunda até a quarta-feira. Eu sempre venho, deixo esse recadinho pra vocês, tá certo? Em segunda a quarta, o nosso pedido. E enviamos pra todo o Brasil. Correio, excursão, transportadora. Vendemos também, feito eu falei, no varejo. Só aumenta 5 reais a mais do valor de atacado pra varejo. Mas a gente envia pelos correios também, no varejo. Temos a loja física também, aqui no Salgado. Bairro do Salgado, em Caruaru, Pernambuco. A gente funciona a semana toda, de segunda a sábado. Não fechamos pra almoço. Você também querendo fazer uma visita, querendo fazer suas compras presenciais, com mais calma. Também lá você pode provar as peças na loja. Então, é uma opção também. Se você mora aqui em cidades vizinhas, ou aqui mesmo em Caruaru, você vem até a nossa loja também. Pra você comprar a sua roupa de final de ano. Ou então fazer suas compras também. Você que também é atacadista, quer comprar no atacado, né? Vem também na nossa loja. Porque lá a gente tem vários modelinhos e você pode escolher. E também, se quiser provar, pode provar também. Tá certo, minha gente? Então, eu vou encerrando por aqui. Já deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha o vídeo. Deixa o seu comentário aí, que me ajuda bastante. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.